É Malta, é quem segue neste desfile musical. A palavra Malta tem um significado de Porto Seguro. São sete as suas ilhas, mas só três habitadas. Chiara, a representante deste país, é das cantoras que participou mais vezes na Eurovisão. Esta é a terceira tentativa. Em 98 ficou em terceiro lugar e em 2005, em segundo. Malta é um dos países mais bem-sucedidos na Eurovisão. A música que vamos ouvir chama-se What If We, e se nós... É uma pergunta. E se nós encontrássemos a chave da liberdade e do destino? Vamos ver se a terceira é de vez. Boa sorte, Malta! I'll reach for the stars wherever they are In darkness, we're lost, fading away What if we could be free? Mystify our wisdom and time and one day we'll see What if we found the key? What if we found the key? Through the dice, un-reveled lies And learn how to be? All the madness Beating our soul Tchau 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 E foi a inspirada malta, Chiara, What If We E estamos a terminar o texto